Dia de ciclismo. Dia de ciclismo em Brasília. Dia de ciclismo em Brasília. Comigo, 9 de agosto. Eu estou sem bicicleta. Estou a pé. Você? Dia de ciclismo em Brasília. Ah, você, você. Você sim. Você. Ah, obrigado. Dia de ciclismo em Brasília. Você não? Não, pode durar. Vocês duas. Você, você. 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 Opa. Você. Agora é você, você. Você também. Vocês três. Opa. Obrigado. De nada. Hoje é o dia 10 de dezembro. A maior corrida, a maior parceira ciclística de Brasília. Ah. Ah, já foi. Já dormiu já. Já dormiu já. Entendeu? Vem Brasília. Ah, você. Você. Vocês duas. Melhor ir para a linha de lá. Melhor ir para a linha de lá. Já foi. Vocês dois. Tá aí. Eu quero sair aí. Eu vou filmar. Levar para Minas. Está filmando já. Está filmando. Estamos em Brasília. Roda da paz. Roda da paz em Brasília. O dia 10 de agosto. Parabéns Brasília. Parabéns Brasília. Roda do Brasil. Obrigado. Uh. Parada ali. Passeio Roda da paz. Quantas discretas são? Que tem aí mais ou menos? Surga. Não sei mais ou menos. Brasília toda participando do maior evento ciclístico de Brasília. Passeio Ciclístico Roda da Paz Hoje, grande passeio ciclístico em Brasília Roda da Paz Mais de 30 mil bicicletas Beleza! Brasília, pedalando Hoje, Brasília pedalando Adair Pereira mostra Brasília pra você 10 de agosto de 2004 Grande festa de Brasília Aqui na minha frente tem exatamente 3 quilômetros de pedra E olha que eu ainda estou no meio do caminho Já falta muito ainda Ai, mas você já tem história pra contar É... Opa! Não acredito! Não! Presente aqui No maior evento ciclístico de Brasília Com mais de 30 mil bicicletas O maior evento do centro-oeste Multiplicou por 10 A doutora Bruna Alves Bruna Carla Bruna Carla Especialmente de Sobradinho Sobradinho Nós vamos terminar Eu correndo ao lado dela Isso, porque aqui só dá atleta Só atleta Bruna Carla Cadê a tenente? Cadê a tenente? A tenente não veio A tenente... Ela é aspirante ou não é a tenente? Não é guarda-marinha Não, mas ela é aspirante? Ela é aspirante? Ainda vai pra tenente? Ainda vai pra primeira tenente A segunda tenente Da marinha Juliana Juliana Não pode estar presente Neste evento Ali é a Lohane Lohane Guerreira, minha prima Veio Aqui A Lohane Guerreira Prima de Bruna Carla Ela veio Primeiro pedal Primeiro pedal Da roda Rodas da Paz Rodas da Paz De Brasília Menos carros E muito mais bicicletas É tanto Emocionante É uma emoção tão grande Que essa fita aqui Vai ir pro outubro Daqui a pouco Uhul E daqui a pouco Cerca De 40 países Vai ver Esta grande imagem Que está sendo Concoída Olha quem está ali É o outro Vem cá, vem cá do meu lado Está indo pra 40 países Está filmando Opa 40 países Estamos aqui Com a presença Wagner De Wagner Lá de Sobradinho Do Miba Dando a sua Participação No maior evento Do Centro-Oeste Mais de 30 mil Bicicletas Bicicletas demais Eu peço permissão agora Pra me terminar a filmagem Com vocês três Bem juntinhos Entre você também Agora vocês agradecem Cada um fala o nome Valeu Bruna Wagner Valeu Valeu Um abraço a todos Estou cansado Tchau Valeu Valeu